Para um partido como o nosso, a queda do desemprego, outras políticas como a titularização das terras de quilombolas, a multiplicação de escolas técnicas, eu vou me sintetizar naquilo que me parece o mais importante, se me permitem ser um pouco ortodoxo, não muito, mas um pouco é bom, que é a questão do pré-sal, a mais importante do conjunto de medidas que o governo fez ou tentou, porque ela é uma reforma no sentido da palavra. Esse é o aspecto que eu quero ressaltar, porque ela toca a propriedade. Outras políticas que podem melhorar a condição de vida dos pobres e menos dos trabalhadores de fábrica seriam políticas facilmente desmontadas e não sinalizam uma mudança de fundo, como as reformas devem sinalizar. Foi a verdadeira reforma tentada pelo governo. Não houve reforma agrária, não se tentou uma reforma da mídia, nem reestatização, muito menos judiciário, mas é verdade, isso é importante. Se tentou uma reforma que não foi feita, não permitiram que fosse feita. Não por acaso, foi a primeira medida que os golpistas atacaram. A revisão do marco regulatório do pré-sal. E se eu puder fazer um balanço de conjunto, seria fácil encontrar coisas que deviam ter sido feitas, coisas que foram feitas erradas. Mas eu acho que o problema principal foi não ter colocado, desde saída, em 2002 para 2003, no auge da força do governo que vinha com apoio popular, a questão da reforma política. Através de uma Assembleia Constituinte, que é o único meio de fazer uma reforma política democrática. Ao não ter escolhido esse caminho, então se adoptou um caminho de adaptação às instituições que existiam, porque se renunciou no ponto de partida a reformá-las, que seria o objeto da reforma política. E então é o que se chama de conciliação. Porque algumas pessoas ficam ofendidas. Eu lamento que o Gilberto não esteja no debate, eu queria muito saber como ele se manifesta nisso. Mas algumas pessoas ficam ofendidas, como se a conciliação fosse xingar a mãe do cara até a quinta geração. Quando a conciliação, na verdade, é uma escolha política de quem acha que ou não pode fazer outra coisa, ou considera que mesmo conciliando, pode avançar. E se a gente olhar, houve avanços. Mas a ilusão veio do fato de achar que esses avanços podiam prescindir de uma reforma de fundo nas instituições do Estado. E gera situações que são constrangedoras, para não falar, vergonhosas. Falei que em 14 anos não mudou muito a desigualdade social no Brasil, como também em 14 anos o Brasil segue sendo o único país do Cone Sul onde nenhum militar foi punido. Que é a expressão da continuidade de uma boa parte das instituições. E nós tivemos então aquela política de alianças esbragada, que procurava dentro do Congresso Nacional, a pretexto da relação de forças, compor uma maioria que permitisse ao governo governar e eventualmente tomar alguma medida mais progressiva, mas muito limitada, e que comportava medidas que de progressiva não tinham nada. Como eu continuo achando que foi um erro aquela reforma da Previdência, que atingiu duramente os servidores no começo do governo Lula. Mas não se trata, como eu disse, de buscar, como se estivesse distribuindo notas, seria uma coisa inclusive arrogante, pretender classificar o conjunto de medidas com distância no tempo, a posterior de, ah, essa é boa, essa é ruim, essa é mais ou menos. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço coletivo de buscar o centro do problema. E o centro do problema, na minha maneira de ver, foi essa adaptação, essa conciliação com as instituições que quando as condições se reuniram, modificadas essas condições, o governo foi derrubado, até relativamente rápido, pela conjugação de elementos. E olha, não foi por falta de advertência. Para não dizer que eu fui o único que votou no Diretor Nacional contra o Acordo Nacional com o PMDB, que colocou o infausto Temer na vice-presidência, que já era um canalha, ele não virou canalha depois que deu o golpe. Ele, como presidente da Câmara dos Deputados, engavetou as 40 horas que o Vicentinho tinha colocado ali na boca, tá com a sapa. E depois ainda ganhou o prêmio de ser vice-presidente na chapa Lula-Dilma, não é? Como uma necessidade do fato de que ele era, ao mesmo tempo, presidente do PMDB. Como era um acordo nacional PT-PMDB, era difícil vetar o presidente do Partido Aliado. E essa, na minha opinião, foi uma escolha errada. E que progressivamente foi se revelando, né? Então, cada vez mais gente dava conta. Mas nós não tivemos fôlego, mesmo depois de ele ter apunhalado a Dilma pelas costas, que ela, em junho de 2013, quando ela foi à televisão propor cinco reformas, a principal dela da constituinte, ele de manhã já estava lá dizendo que não dá, não pode, apunhalando, como vice-presidente, a presidente do exercício. Mesmo depois disso, ele ainda foi contemplado com uma vice-presidência para o mandato seguinte, 2014. É incrível, se a gente olha com a distância do tempo, como faltou lucidez à direção do Partido como um todo. O que eu disse não é por falta de advertência. Nesse caso, teve um plebiscito popular, oito milhões de pessoas foram consultadas e afirmaram a vontade de ter uma constituinte no Brasil. E, infelizmente, a Dilma reeleita, por uma diferença muito pequena, derrotada nos grandes centros urbanos, é preciso dizer, ao invés de compreender a situação, fez de conta que não estava vendo o que estava acontecendo e entrou naquela política Levi Barbosa, né? Política de ajuste. Várias das medidas que nós estamos enfrentando agora começaram a ser construídas naquela fase, foram radicalizadas bastante depois, mas começaram antes. O PT fez um congresso em Salvador que contornou o problema, apesar de que 400 sindicalistas pediam uma retificação radical da política, essa proposta foi recusada. E, na verdade, o PT demorou um ano, foi em fevereiro de 2016, para propor um chamado programa de emergência, que seria uma correção de rumo. Mas ali, digamos que o tempo já tinha passado e a situação já tinha se deteriorado, né? Que, em política, o tempo conta. Você falar a coisa certa na hora errada, pode ser válido como intenção, mas é pouco eficiente nos fatos. Então, como disse, não foi por falta de advertência, mas parte dos problemas é que advertências, conselhos, né? Bom juízo não faz política. A direção do partido estava confortavelmente instalada, eleita e reeleita no sistema do PED, prescindindo do verdadeiro debate político. Nós estamos repetindo ele mais uma vez. E, vamos dizer, ouvia mais o planalto do que a base do partido. Esse é um fato. Faz par do balanço. Difícil separar o balanço do partido e o balanço do governo. Seria muito cômodo, aliás, demonizar as pessoas que estavam cumprindo o papel ali no governo, como se o partido não tivesse parte da coisa, não é? E, para concluir, porque o meu tempo acabou, eu quero dizer que balanço na história dos partidos políticos de esquerda costumam separar as pessoas. E é normal. Aliás, quem tem experiência sindical sabe a mesma coisa. Vai fazer balanço na gestão, agora é mais difícil de chegar a um acordo. Inclusive, quando você quer rachar, é aí que você joga o fundo. Joga a lenha aí, que é porque vai explodir. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade, eu quero terminar com isso, quando a gente discute o balanço. Onde a gente quer chegar? Nós queremos chegar à unidade pela recolução do partido. E isso não é retórica. Nós estamos, desde agosto do ano passado, com um manifesto de três meses, levantando cinco pontos concretos de unidade, para chegar a uma conclusão sobre o que fazer. Levando em conta que o balanço vai continuar amadurecendo na história. E o principal ponto do que fazer, você curta e breve, é enfrentar a reforma da Previdência. Não jogar a solução dos problemas para 2018. 2018 está muito longe na vida das pessoas. Tem que enfrentar a reforma da Previdência aqui até para chegar vivo em 2018. E segundo, decidir de uma vez por todas que o primeiro ponto da plataforma do nosso candidato da presidente, que o Lula, quanto antes fosse melhor, seria, deve ser a luta por uma constituinte para fazer aquilo que não foi feito. Esse é o principal elemento de balanço, sem querer esgotar o tema, mas é o principal elemento de balanço que eu teria a dar como contribuição para esse debate. Obrigado. Obrigada, Socorro. Passar então para a companheira deputada federal, Ana Perugine. Boa noite. Boa noite. Eu vou tentar seguir o roteiro aqui, porque nós havíamos nos proposto um balanço sobre os nossos governos, como uma forma de nos prepararmos para o debate, para o sexto congresso. E foi feito um roteiro muito bom. Eu mesma já havia esquecido de tanta coisa que nós fizemos. Nós, muitas vezes, nos atemos só ao momento em que nós estamos vivendo. E temos críticas profundas até a nossa forma de fazer governo. Mas nós acertamos em muitas coisas. E é bom que nós nos lembremos disso. E aqui no roteiro, nós já começamos lembrando o nosso slogan, um país de todos. Em 2015, nós atingimos a marca de 13 anos de governo do PT. Um modelo de desenvolvimento baseado na redistribuição da renda, geração de emprego e crescimento econômico. Essa era a proposta e isso foi feito. Modelo que tirou o Brasil do mapa da fome, da Organização das Nações Unidas. Na época, 36 milhões de pessoas saíram do mapa da miséria e da fome. Nós temos muita desigualdade e muita coisa para avançar nesse ponto, sim. Mas essa era uma marca perseguida que não foi alcançada, exceto pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O aumento do salário mínimo e a geração recorde de empregos permitiram 42 milhões de brasileiros acenderem a nova classe trabalhadora. 20 milhões de novos postos de trabalhos formais, de 2003 até 2014, fonte do Ministério do Trabalho. O número, olha que coisa dos dados interessantes, é considerado 25 vezes maior em comparação ao do governo de FHC, quando foram criadas cerca de 800 mil empregos formais. A taxa de desemprego herdada na casa de 2% em 2002, quando nós assumimos o governo, chegou em 2014 à marca de 4,8. Em 12 anos, o salário mínimo teve uma alta de 262%, com crescimento real, descontada a inflação. Foi de mais de 72%, segundo o DIES, o que permitiu, sobremaneira, a melhoria da qualidade de vida do brasileiro. Renda de 10% dos mais pobres do Brasil avançou para 106% de 2003 a 2012. Esse percentual é o dobro do aumento da renda média do restante da população, que cresceu 51%. Então, houve distribuição de riqueza a partir das políticas públicas. A taxa média de inflação no governo da Dilma foi de 6,07%, do governo Lula 7,5% e do governo FHC 12,4%. Educação. A maior revolução que foi feita foi no governo Lula e Dilma. 18 universidades públicas e um orçamento de 18 bilhões em 2002 para 115 bilhões em 2012. Mais de 1 milhão de alunos tiveram acesso a bolsas integrais e parcerias do programa Universidade para Todos, o Prouni. Quase 3 milhões, 2 milhões e 800 mil de alunos se matricularam em universidades por meio do sistema de seleção unificada, o SISU. O número de escolas técnicas passou de 11 durante o governo de Fernando Henrique Cardoso para 420 com os governos do PT. E mais de 12 milhões de jovens matriculados no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e do Emprego Pronatec. A habitação. A habitação foi a proposta mais revolucionária na vida dos mais humildes e foi o que salvou e que trouxe o maior número de empregos formais também para o nosso país. Essa foi uma síntese que muitas vezes nós nos esquecemos da avalanche de críticas que nós sofremos e que nós muitas vezes nos fazemos e é a crítica interna que eu mais faço a nós mesmos. Que muitas vezes nós focamos mais nos nossos erros que nos nossos acertos. E em relação aos acertos que nós poderíamos ter e que ainda nós vamos ter a chance de corrigir, eu tenho mais metade do meu tempo, 5 minutos agora. Eu acredito que nós deixamos de fazer, por ocasião em que ainda João Paulo Cunha era o presidente da casa, no momento em que nós tínhamos muita força política, nós deixamos de fazer a reforma da comunicação, a quebra do monopólio, nós precisávamos discutir da quebra do monopólio da comunicação, a reforma tributária. O Fernando Henrique deixou uma herança, quinzenta de imposto de renda, hoje, os lucros e dividendos, nós precisamos denunciar isso e nós temos que começar a conversar mais sobre a reforma política que nós precisamos para o país. Eu acredito que nós vamos ter essa chance e o maior desafio nosso hoje, e eu conversava aqui com o Paulo, nós falamos muito sobre qual que é a perspectiva nova para o PT. Eu acredito que é de olhar os erros que nós cometemos, no sentido de acertar, nos olhando de forma humana, porque nós vivemos dentro do sistema capitalista, e os nossos companheiros não saíram de nenhum outro planeta, saíram daqui. Então, eles cometeram erros, sim, nós estamos sujeitos a cometer erros nessa cultura. E de olhar hoje, e acredito que nós precisamos de ser republicanos, sim, mas com um olhar bastante humanizado em relação àqueles que sofrem conosco na construção desse partido. E, estrategicamente, olhar o tamanho do estrago que a grande imprensa conseguiu fazer, levar o PT a sofrer, nesse desgaste que criminalizou não só o PT, mas qualquer partido político, porque hoje, ser deputado, estadual, federal, prefeito, governador, é ser criminoso. O político hoje, eleito, ele é um criminoso. A grande imprensa conseguiu colocar essa mácula. E, estranhamente, nós estamos vivendo um modelo norte-americano com muita força aqui no Brasil. Então, você consegue reeleger aqueles ainda dentro do partido, mas que têm uma marca pessoal muito forte, positiva. E eles conseguiram se eleger. Vou dar um exemplo aqui. Claro que a Moema, a Moema agora, em Lauro de Freitas, da Bahia, é aqui mesmo, o anjo que saiu do PT, foi para o PDT, mas teria sido eleito dentro do PT também, se fosse candidato dentro do PT. Porque a marca que ficou do governo, do indivíduo, é muito forte. Hoje, nós não vivenciamos mais a cultura dos países nórdicos, nem chegamos a vivê-lo aqui no Brasil. Mas o que é que nós precisamos fazer? Nós vamos corrigir essa rota, levando em consideração a nossa cultura, e olhando qual é a estratégia, qual é a estratégia das nossas lideranças hoje? A outra discussão que eu penso que nós precisamos fazer no próximo Congresso, e olhando bem para o Estado de São Paulo, nós precisamos discutir quem será o nosso candidato nas próximas eleições para o governo do Estado. Porque toda eleição, Paulo, nós temos um novo candidato, e nós não conseguimos fazer o nome. Quantas vezes o Lula precisou disputar a presidência da República? Esses dados nós precisamos levar em consideração num Estado que tem uma história, uma história clássica em relação a eleições sucessivas do PSDB, e quais são os nomes que são colocados à disposição nessa disputa. Então, nós precisamos olhar para o Estado de São Paulo com um olhar mais pragmático em relação à política clássica aqui, e mantermos um candidato para que nós possamos vir vir a ganhar uma eleição aqui no governo do Estado. Uma outra questão que nós precisamos levar à discussão também é quem será o vice do Lula. Porque nós precisamos atingir o Sul e o Sudeste com capilaridade de votos aqui. E nós precisamos de um nome de peso, porque fazer política no Norte e Nordeste, no país, dentro do PT, é uma história. E fazer política no PT, aqui no Sul e Sudeste, a conversa é outra. Isso tem que ser olhado de forma bem objetiva, para que nós tenhamos a condição real de eleição. Além de estudar esse roubo que foi feito, o tamanho desse roubo e qual será a nossa estratégia. Eu acredito que, sem amor e sem paixão, nós não chegamos a lugar nenhum. E sem olhar dados estatísticos e qual a tática se usar da estratégia de vitória, também não. Com muita tranquilidade. Não é possível mais que alguém venha e diga fulano vai ser candidato, vai ser aqui, vai ser acolá. E nós fiquemos sabendo só depois de tudo arrumado. Nós precisamos de ter essa discussão com dados, para que a gente possa sair às ruas e fazer a defesa com o que precisa ser feito, para que a gente possa vencer esse quadro. Eu ainda trago uma outra preocupação, que nós precisamos de levar em consideração, em que condição nós vamos encontrar o país e qual a plataforma que nós vamos apresentar para uma eleição. Qual o compromisso que cada candidato deve assumir, porque tudo que está sendo votado hoje na Câmara Federal e aqui no Senado, no Congresso, é de retrocesso e é de sucateamento do nosso país. Que país vai nos sobrar? Então, qual vai ser o nosso comprometimento na retomada de tudo o que foi feito? Nós precisamos de ter uma plataforma clara, porque não está sobrando pedra sobre pedra. O primeiro, o maior campo de pré-sal já foi entregue para a França. O segundo também já foi entregue. O que vai nos sobrar? Obrigada. Obrigada, Ana. Então, nós vamos passar agora para o deputado federal Paulo Teixeira, também para fazer aqui a sua intervenção. Bom, eu quero cumprimentar todas as companheiras, todos os companheiros, cumprimentar a Lurdinha, em nome dela, cumprimentar todas as companheiras aqui, militantes do PT de Campinas, cumprimentar a minha companheira Ana Perugini. Ana, quase que rompe comigo, que eu derrubei um copo d'água aqui na mesa. Se vocês não estivessem aí na frente, teria sido dura a minha vida. E quero cumprimentar também o Socol, o Marco Socol, companheiro da Diretora Nacional. E vejo aqui também a presença do Renato Simões, que eu quero cumprimentar. Bom, eu, para fazer aqui o roteiro, na minha opinião, nós iniciamos um processo de mudanças importante no Brasil. Nós iniciamos um processo de mudança de valorização, valorização do salário mínimo. Isso foi muito importante no processo de distribuição de renda. Além da valorização do salário mínimo, a valorização da massa salarial. Isso foi fundamental para ajudar no processo de distribuição de renda. Conseguimos gerar mais de 20 milhões de empregos. foi um processo de inclusão pelo emprego, que é a forma mais correta de inclusão social. Diminuímos a curva da desigualdade social. Nós estruturamos a política de educação no sentido de aumentar o financiamento para o ensino fundamental. Aumentamos, como a Ana colocou, o número de escolas técnicas no Brasil, de 12 para 400, 420, como os dados que ela trouxe. Nós dobramos o número de universitários no ensino superior no Brasil. Levamos médico para as comunidades mais distantes, através dos mais médicos. Construímos um programa habitacional para os segmentos de renda mais baixa do Brasil, com um volume de moradias muito alto. Amadurecemos a infraestrutura no Brasil de portos. Basta você ver que o aeroporto de Campinas, como está muito mais moderno, portos, aeroportos, estradas. Fizemos aí a transposição de água do Rio São Francisco, interiorizamos a infraestrutura brasileira e iniciamos um processo de mudança muito importante no Brasil. É importante dizer que esse processo de mudanças, ele foi interditado a todo momento. A elite brasileira tentou interditar esse processo quase levando ao impeachment do Lula em 2005, depois tentando derrotar a Dilma em 2010, a partir de 2013, uma guerra de mídia e a tentativa de interditar a Dilma na sua reeleição. E depois da reeleição, a elite brasileira fez com a Dilma o que ela fez com Getúlio, na década de 50. Dizia o seguinte, não vote, não deixe ele se eleger, se ele eleger, não deixa tomar posse, se toma posse, não deixe em governar. Foi o que aconteceu no segundo governo da presidenta Dilma Rousseff. Então, nós tivemos uma guerra, guerra essa que resultou no golpe, e golpe esse que está em curso. De um lado, para implementar as medidas que a elite brasileira quer implementar, de retirada de direitos, está aí essa reforma da Previdência, que é uma destruição da Previdência Pública, reforma trabalhista, que é para diminuir o valor dos salários no Brasil, a mudança do marco regulatório do pré-sal. E esse golpe continuado vai atingir as terras indígenas, vai atingir outros direitos, e o objetivo é interditar o Lula para 2018. Então, nós tivemos um governo que orientou mudanças importantes para o Brasil. Na minha opinião, nós cometemos equívocos, que já foram ditos aqui. O primeiro equívoco, eu acho que foi na estruturação da política econômica, desde 2003, num dólar valorizado. Isso, na minha forma de ver, ele fez com que parte desse boom de consumo se desse a partir da importação, gerando emprego fora. Segundo lugar, na virada de 2011, esse exagero dos subsídios e das exonerações, que a Dilma reconheceu agora o erro de ter promovido essas exonerações. Ali era a hora de pegar os recursos públicos e colocar em obras públicas. Isso tirou dinheiro do Estado e os empresários colocaram no bolso. E nós fizemos reformas fracas, não fizemos reformas fortes. Nós não enfrentamos a reforma política para tirar a influência do poder econômico sobre o poder político. Não fizemos reforma tributária, porque quem paga imposto no Brasil é pobre. Rico não paga imposto. Rico pega o seu patrimônio, coloca numa empresa e usa os bens da empresa. a própria renda dele é baixa e, portanto, ele não paga nem imposto de renda, não paga imposto sobre lucros, no sistema financeiro, derrubaram a CPMF. E não fizemos um processo de democratização da mídia. A concentração da mídia fez uma aliança com o poder judiciário e derrubaram a Dilma. Então, nós fomos vítimas de não ter ido mais adiante no processo de transformação que nós precisamos implementar no nosso país. Nós estamos diante agora de um desafio. Eu acho que um outro equívoco que nós cometemos foi a política de alianças. E essa disputa nós fizemos dentro do partido. Nós achámos que a política de alianças tinha que ser estruturada a partir de um bloco de esquerda, um bloco popular e de partidos de esquerda. E só a partir desse bloco constituir as alianças ao centro. Na nossa opinião, não foi conformado esse bloco de esquerda, que, na minha opinião, tem que ser mais orgânico, mais estruturado, para que as alianças ao centro pudessem ser feitas sem que você tivesse um desequilíbrio como teve no nosso governo, em que grande parte dos aliados nossos operaram uma conspiração para nos derrubar. Eu creio que daqui para frente, o processo político exige, em primeiro lugar, rua. Nós temos que estar nos movimentos de rua e agora, dia 15, nós temos um evento importante, que é a paralisação contra a reforma da Previdência. Nenhum acordo com o golpista. Em segundo lugar, nós temos que fazer uma frente de esquerda e do centro democrático, a partir dessa frente de esquerda e do centro democrático, construir um programa de mudanças, de reformas, reformas fortes. Em terceiro lugar, a aliança, partir desse programa, e nós não podemos buscar o exclusivismo. Por exemplo, não tem sentido a gente não apoiar o Flávio Dino no Maranhão, o Requião no Paraná, ou estar com o Coutinho na Paraíba. E nós tivemos uma política que não considerou as necessidades estratégicas de aliança. E nós temos que fazer uma profunda mudança no nosso partido. Nós temos que ter um partido estruturado, com direção colegiada, com representatividade na sua direção, com respeito à proporcionalidade e uma direção capaz de formular e capaz de dar direção para a luta social no nosso país. Temos que ter um partido que pudesse fazer o embate necessário com os nossos governos. Nós não podemos ter um partido que se vincule ao poder. Nós temos que nos colocar diante dos nossos governos com altivez, com capacidade de elaboração, com capacidade de crítica, com capacidade de orientação desses governos. E nós, infelizmente, não conseguimos ter no último tempo. Eu faço parte do Muda PT. Muda PT, uma parcela dele terá como candidato aqui no Estado de São Paulo o companheiro Renato Simões. E, em nível nacional, nós estamos discutindo a candidatura do Lindbergh. Possivelmente, se discute aí a ideia do Lula ser candidato, mas nosso candidato até lá será o Lindbergh. Evidentemente, que se consolidar uma candidatura como a do Lula, nós não vamos nos opor. Mas nós achamos que agora ele teria que ser mais amplo na construção dessa frente de esquerda e não ter uma redução sendo ele presidente do PT. Mas, nesta forma, o que nós achamos é que o PT precisa fazer uma profunda revisão no sentido de atrair a juventude. Vejam a força do PT na UNE, como é pequena, a força do PT na UBS, como é pequena. Como nós temos uma direção que, do ponto de vista geracional, o jovem está fora da nossa direção. Nós temos que retomar o aspecto formador do PT, o aspecto pedagógico do PT. Nós temos que ter um compromisso ético e nós temos que fortalecer a estratégia socialista. Hoje, o capitalismo, ele levou a uma situação que oito pessoas têm o mesmo patrimônio que a metade dos pobres no mundo. Isso é, no mundo que você tem uma revolução tecnológica, uma revolução científica, você tem milhões de pessoas fora do acesso aos bens. Então, o PT tem que reforçar a sua estratégia socialista e democrática, profundamente democrática. Nós temos que construir uma sociedade que o povo, os trabalhadores, controle o Estado e possam fazer transformações de tal sorte com que todos possam ter acesso à riqueza. Então, essas são as palavras aqui que eu deixo para o início do nosso debate, agradecendo a atenção de todos vocês. Obrigado. Obrigada, Paulo. Nós ainda não... O Zé Américo ainda não chegou, mas nós, então, vamos seguir aqui o combinado que nós fizemos no início. Então, a ideia agora é que a gente possa abrir para dez intervenções das pessoas que estão aqui, dos companheiros, das companheiras que queiram se manifestar. Aí nós voltamos para a mesa. Se o Zé Américo chegar, a gente dá a palavra primeiro para ele. Está bom? E aí, depois a gente faz considerações finais. Pode ser? Então, nós agora vamos aceitar as inscrições de quem quer fazer intervenção no nosso debate, colocar questão aqui para os nossos debatedores. E aí é só erguer a mão que eu anoto. Mas não ergam a mão todos de uma vez, por favor, porque senão não dá. Companheiro, o seu nome? Simval. Simval. Simval é o primeiro inscrito. Então, o Simval podia vir fazer... pode vir fazer a sua intervenção. Nós vamos pedir para que as pessoas no máximo três minutos para fazer. E, na medida que ele for falar, podem ir se inscrevendo que a gente vai pegando aqui as inscrições. Pode ser? Tem que falar porque nós estamos travando. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Simval. eu, como estava no começo aqui, avaliação do nosso governo. Então, eu quero dizer a primeira coisa, que o... Como que é o nome dele? O Marcos falou a igualdade. O PT, para melhorar, nós temos que... Os nossos discursos, a gente tem que praticar dentro da nossa casa. enquanto a gente tiver um discurso de igualdade e dentro da nossa casa, a prática é de totalmente diferente. Nós não temos igualdade entre nós. Para a gente melhorar, a gente tem que cumprir o nosso discurso. A partir do momento que a gente conseguir cumprir aquilo que a gente faz aqui, aí a gente vai melhorar. Essa é a minha avaliação. Na nossa campanha para vereador aqui, teve muita desigualdade. Muita desigualdade. Quem tinha dinheiro foi para a rua, bonito, fez uma campanha linda e maravilhosa. Agora nós, que somos os laranjas, que conseguimos os votinhos para outros seres eleitos, não tivemos apoio de nada. De nada. Enquanto quem tem dinheiro teve apoio. E o que, na minha opinião, o tal de grupo dentro do PT, é muito grupo, um torcendo para o outro se ferrar. Enquanto existia esse negócio de grupo. Ah, grupo tal. Uma coisa que eu vi aqui hoje, não sei se todos perceberam. Veio um secretário na época da campanha lá, eu não lembro o nome, acho que é o Padilha. Todo mundo, ô, você não vai tirar foto com o Padilha? Falei, pra quê? Ah, passou a campanha. Falei, eu não conheço o cara, pra que eu vou tirar foto com ele? Todo mundo tirando foto com ele. O nosso companheiro Lula veio aqui, na 13 de maio, eu vi candidato nosso se escondendo da câmera pra não sair na foto junto com o companheiro Lula. Entendeu? E gente falando mal. Então, é isso que tem que mudar. A gente tem que mudar. A partir do momento, quando a gente mudar, a gente vai levantar esse partido. Essa é a minha opinião. Obrigado. Obrigada, Simval. Então, chamar agora pra fazer a sua intervenção o Zé Luiz e depois o Celso. Pode ser. Não vibra, né? Não vibra, mas isso acontece quando a gente tem filhos, né? É uma prioridade. Agora, eu digo o seguinte, a gente tem outras prioridades, sim. A gente tem prioridades com o partido e tem uma prioridade que vem antes da prioridade com o partido. Porque o partido, quando se fala PT, são muitos. Porque tem gente que olha pro PT e vê uma legenda política. Mas, inicialmente, era partido dos trabalhadores. E trabalhador eu sempre fui. Então, a minha preocupação, eu faço minhas palavras do CINVAL que tem diversos programas de governo. Quando a gente fala assim distribuir, eu prefiro dividir do que distribuir. Porque quando fala distribuir, dá a impressão que tem um monte. Que você está jogando confete, você está distribuindo. Agora, dividir, eu acho que é a palavra chave. porque dividir dentro da divisão cabe o respeito, cabe o conhecimento, cabe a medida certa. Não é isso? É a mesma coisa. Os sindicatos vão às ruas. Há quanto tempo o sindicato não vai à rua? Há quanto tempo o sindicato não está alinhado às ideologias do partido? Há quanto tempo o sindicato não está junto com o trabalhador? É uma classe à parte. É uma classe que não cumpre com o prometido. Temos problemas com habitação, temos problemas com alimentação, temos o Bolsa Família, temos o Mas Luz, temos os médicos cubanos, temos mais saúde. Na verdade, é o seguinte, fazer campanha com a prefeita é muito fácil, porque o cara pode dizer até que ele vai construir uma estrada daqui na Lua, que ele vai resolver o problema com a energia encontrada em Saturno. Agora, o difícil é você trazer o homem para a Terra, para a sua realidade, para as coisas que realmente estão acontecendo. eu fico imensamente revoltado quando o companheiro diz o seguinte, hoje tem PED, hoje tem uma reunião no partido, hoje tem isso, quando as pessoas mal se conhecem. Conclua. Quando as pessoas mal se conhecem, quando as pessoas não sabem somar, estão mais preocupadas em dividir. quantas chapas vão ter? 8, 10, 11? Aí, os nomes são sempre os mesmos. Vai mudar, vai renovar, vai fazer isso, vai ser aquilo. Agora, eu quero saber o seguinte, existe um programa de governo? Existe uma tese que contemple? Não nós, não a meia dúzia que está aqui, mas a população de Campinas. Nós gostaríamos de saber se a preocupação é com o partido ou com a população de Campinas, com a população do Brasil, com o povo brasileiro, porque o meu primeiro compromisso é com o povo brasileiro. Sou brasileiro, sou campineiro, gostaria que a minha cidade melhorasse e que o Brasil também melhorasse no mercado internacional. Isso, só é possível acontecer isso se realmente houver boa intenção e vontade política. A gente poderia pegar, amassar as picuinhas e jogar na lata do lixo. É só isso que eu tenho que falar. Agora está inscrito o Celso e depois o Renato. Quero só lembrar que nós ainda temos mais espaço para três inscrições. E pedir, então, para os companheiros falar dentro do tempo previsto de três, no máximo, estourando quatro minutinhos. Está bom? O Celso, então, e depois o Renato. Boa noite a todos e a todas. Boa noite aqui à mesa. Eu gostaria de, nesse debate do sexto congresso, a gente ver que a gente está muito ainda refém daquilo que nós fizemos ainda no governo. E o momento que nós estamos discutindo o sexto congresso é um momento para a gente discutir muito o PT. E o PT tem que ser discutido. muitas vezes, eu já falei isso aqui no diretório de Campinas, é que a gente critica aquilo que aconteceu com o PT a nível nacional, mas aquilo que aconteceu com o PT a nível nacional é uma política que já estava determinada desde o quinto encontro nacional. quando o PT fez um debate no seu quinto encontro onde discutiu que ia fazer um governo com aliança com o PDT, com setores do PMDB, até mesmo setores do PSDB. Isso foi debatido no partido. E aí nós tínhamos um programa que é o programa Democrático Popular. Esse programa Democrático Popular foi ao extremo para chegar na questão de um governo. E o que aconteceu com isso? Aconteceu que quando a burguesia estava, como fala, tendo os lucros, ela estava junto. A partir do momento que ela viu que ela poderia dar o golpe, ela deu. Isso que aconteceu. Então, no momento agora do sexto congresso, é o momento para a gente discutir o PT. Eu também faço parte do Muda PT e estamos na luta para que voltamos dentro do PT a fazer debates políticos. Infelizmente, no âmbito municipal, não vai ser possível a gente fazer esse debate. Nós estamos propondo inclusive, eu sou aqui da executiva, estou propondo para a nossa executiva para que a gente faça um encontro do PT, não só o PED, mas que faça um encontro para debater a política. E na questão da debater a política, aí, as nossas propostas. A questão mesmo de a gente fazer um debate mais qualificado para a presidência do partido, a questão de você ter uma executiva não mais presidencialista, mais colegiada, onde que você possa ter a distribuição real de poder dentro do partido, uma política de fortalecimento do partido como partido dirigente, não os mandatos. Hoje, nós somos reféns, o PT hoje está refém dos mandatos. O que a gente vê, inclusive, acontecer em muitos espaços, como o espaço, por exemplo, como a bancada do partido na Assembleia Legislativa, mostra que o PT hoje, da vez dele ser o partido que vai conduzir aquilo que a bancada faz, é o contrário. É a bancada de sítio as coisas e, praticamente, o partido não tem nenhuma influência. Então, nesse momento agora, é o momento que a gente deve privilegiar o debate do partido. E, para debater o partido, a gente precisa ter um congresso forte, um congresso estadual, a nossa chapa, que estamos, primeiramente, FOIA-TEME, número 400. Aqui em Campinas, nós temos várias chapas que se referenciam no Muda PT e vamos estar fazendo esse debate, porque o nosso principal objetivo hoje é trazer o PT para as lutas, trazer o PT para um novo patamar junto com os movimentos sociais. Obrigado. Obrigada, Celso. então, agora está inscrito o Renato, Simões e depois o Juarez. Então, eu queria colocar o tema da relação partido-governo e movimentos sociais na nossa experiência de governos federais. O PT, ele construiu, ao longo da sua história, a ideia de uma autonomia entre entes formais que têm papel diferenciado no processo de transformação, mas não são a mesma coisa. Mas essa experiência nossa de governo, muitas vezes, fez com que o papel do partido e o papel dos movimentos sociais ficassem totalmente subordinados à estratégia geral do governo. e, em vários momentos críticos da nossa história, os movimentos sociais jogaram um papel fundamental. Por exemplo, na resistência ao golpe. Caiu muito mais rápido em vários movimentos sociais do que dentro do próprio governo a ficha de que o golpe estava em marcha e o objetivo do golpe não era negociável com as elites que o promoveram. mas o último congresso do PT foi um congresso onde o partido ele simplesmente se negou a discutir algo que era central naquele momento, que unificava tanto a bancada parlamentar quanto os movimentos sociais, o manifesto sindicalista da CUT, que foi aqui mencionado, que fizeram um alerta de que a continuidade do programa econômico do segundo governo Dilma colocava em risco a própria sustentação social do nosso governo. E aquele foi o famoso congresso de Tararé, o congresso que não houve, o congresso em que a maioria do partido simplesmente não quis debater esse tema. Tanto é que poucos dias depois a executiva nacional do PT teve que refazer várias das discussões do congresso numa oportunidade perdida, vamos dizer assim, que nós não queremos perder agora no sexto congresso. Então, a questão que eu queria colocar é como é que este congresso pode recompor uma estratégia em que partido e movimentos sociais não estatizem a sua pauta e se subordinem automaticamente aos nossos governos para que eles possam ser forças sociais importantes para impulsionar governos nos rumos do nosso projeto histórico. Obrigada. Próximo inscrito, então, é o Juarez e depois o Maldonado. Boa noite a todos, parabenizar aí a mesa, as duas companheiras e os dois companheiros pelo debate e a importância desse debate e o desafio nosso, acho que o primeiro desafio, avaliação. Companheiros, então, só interrompendo um pouquinho, o Zé Américo chegou e a Silvana Donati também, então, chamá-los para vir para a mesa aqui com a gente e só, a gente está para localizar aqui o momento do debate para os dois, nós estamos, então, agora fazendo as intervenções, acho que na volta das intervenções a gente abre direto para o Zé Américo e depois a gente faz tudo bem, pode ser, a Silvana também pode fazer considerações e a gente faz, então, a parte do retorno para as intervenções. Então, agora, vou recontar seu tempo aqui, Juarez, pode falar. Parabenizar a mesa porque mesmo crescendo mantém a paridade, que eu acho que é o desafio da construção partidária, a importância de manter a paridade aí da mesa principalmente no debate da construção partidária. Acho que nós, o Partido dos Trabalhadores, nos nossos 35 anos, tivemos um momento histórico, acho que os companheiros e as companheiras fizeram um relato, um balanço do que foi o governo, dos erros e dos acertos. Eu tenho uma preocupação nesse momento, acho que o desafio do partido, além de fazer o debate da construção partidária internamente, é o desafio que nós temos no momento. a minha preocupação nesses 90 dias é o partido ficar fazendo o balanço e as coisas acontecendo. Acho que precisamos e o desafio nosso é ação imediata. Porque se queremos chegar em 2018, passa pelo momento atual. Nada está construído. apesar de nós termos o companheiro Lula nas pesquisas aponta como candidato com potencial, mas se o partido não tiver uma ação imediata contra a reforma da Previdência, contra a retirada do direito, contra a reforma trabalhista e junto com os movimentos sociais, fazer o que está fazendo na grande São Paulo, que é na ocupação do movimento popular, a solidariedade e o apoio, eventos, ações que estão acontecendo aqui em Campinas, que é a ocupação Mandela, como nós do Partido dos Trabalhadores, podemos ser solidários e participar efetivamente para que esses companheiros mantenham a conquista da moradia deles. Então, acho que esse é ponto importante e a minha preocupação, temos aqui oito chapas, parece que sete candidatos a presidente. Me parece uma conta matemática, sempre, 500 pessoas, que ótimo, escrita para participar na Constituição Partidária. Vivemos isso há três anos atrás e depois não consegue reunir uma executiva. 60% da executiva não deu coro, que era 11 pessoas. O diretório também. Então, estão terminando o mandato, já acabou, porque o mandato não consegue viabilizar ter coro. Eu espero que os companheiros que estão colocando o nome e o partido na Constituição Partidária tenha a compreensão que o partido é mais importante do que as forças políticas, que o partido é mais importante do que os mandatos, que o partido é o desafio que nós temos como é que nós fortalecemos a construção partidária. Por isso que nós devemos retornar às origens do ponto de vista de fortalecer os núcleos, de fazer uma relação com os movimentos populares, de fazer uma relação com o movimento sindical que também se acomodou-se, porque tivemos 12 anos tendo aumento real do salário. Então, portanto, para os direitos sindicais era muito cômodo. Quero ver agora os direitos sindicais votar para as suas bases para fazer com que os direitos dos trabalhadores, a jornada de trabalho, o salário e os direitos dos trabalhadores não sejam lesados como está sendo previsto. Então, eu acho que o partido precisamos ter 90% do nosso tempo na construção partidária e na ação efetiva do fortalecimento do partido e diminuir a tensão interna que, infelizmente, nos últimos anos nós perdemos 80% do nosso tempo discutindo de cunha internamente. O partido tem outro papel, o partido tem um outro desafio que é na construção e na ação efetiva em defesa da democracia, em defesa dos direitos, contra a reforma da Previdência e o partido com a relação diretamente com as bases. Esse é o grande desafio que nós devemos ter nesse momento. Obrigada, Juarez. Chamar, então, para fazer sua intervenção aqui o Maldonado e depois o Rodrigo. Bom, gente, boa noite. Eu prefiro aproveitar a presença de vocês aqui para tentar jogar as bombas para ver se vocês conseguem nos ajudar a pensar. a minha sensação, a minha avaliação é de que a gente vive um momento de defensiva prolongada, onde a nossa capacidade de disputa, e aqui eu estou falando da esquerda, da classe, é muito baixa. diria até pior do que a gente viveu quando a gente não tinha cabelo branco lá em 1980. Então, essa situação, ela precisa ter a nossa atenção, para além do que foi a nossa participação no governo, o que a gente conseguiu fazer, o que foi estrutural, o que foi conjuntural, para além disso. Hoje, o golpe nos coloca numa situação de defensiva, possibilidade de derrota estrutural grande em várias áreas, uma ofensiva muito rápida da direita, e esse me parece, posso estar sendo alarmista, mas esse parece ser o quadro que a gente está vivendo. Pois bem, eu queria saber de vocês, qual a agenda, qual a nossa possibilidade de enfrentar isso? E qual a nossa capacidade, enquanto partido, de ajudar a enfrentar isso, junto com os movimentos sociais? Porque eu acho que essa é a agenda do Sexto Congresso. Não faz sentido a gente fazer a nossa disputa, que eu acho que é saudável, não vou ficar aqui fazendo discussão se faz sentido ou não faz sentido, mas ela só será saudável se ela produzir essa síntese, se ela for capaz de nos preparar para enfrentar o próximo período, ou o período que a gente está vivendo. Então, eu queria ouvir de vocês, qual a agenda, qual a possibilidade? Como é que a gente rearticula a esquerda nacional? Parece ter sido difícil nos últimos períodos, é mais difícil a gente fazer acordo, montar ponte para a ação direta com a esquerda do que com o que você chamou de centro democrático. Por quê? O que está acontecendo com a gente? E qual é a nossa capacidade de fazer esse enfrentamento? Porque nós não estamos vivendo um pequeno problema. Além de a gente estar em um processo de defensiva, tem uma ofensiva contra nós, contra o PT. Então, como é que a gente consegue tratar isso? Queria ouvir de vocês. Não é todo dia que a gente tem presenças tão importantes entre nós, eu acho que a gente deve aproveitar para tentar ouvir o que é estratégico. A conjuntura e o local, a gente cuida aqui. Obrigada, Maldonado. O próximo, então, é o Rodrigo e depois a última inscrita, que é a Domingas. Boa noite. Eu sou o Rodrigo Camargo. Nós lançamos agora uma chapa aqui para disputar o PET Campinas, 613, renovação. E eu sou candidato a presidente também, 513. Primeiramente, boa noite à mesa. Eu gostei de ver que a mesa está bem plural, bastante ideias. Vamos ver se a gente consegue construir alguma coisa em conjunto e sem aquele clima que Campinas é muito comum, que somos adversários durante todo o ano, todos os dias e passa a PED, passa a disputa e a gente continua disputando aqui. Aqui a gente nunca constrói unidade e nem agenda comum. Por isso que talvez a gente esteja em um partido tão fragmentado aqui com oito chapas e sete candidatos a presidente. Eu acho que eu vou um discurso no sentido igual o Maldonado colocou, uma colocação de como a gente faz realmente para construir alguma agenda positiva para o partido, que consiga unificar o partido, que consiga mobilizar a militância, que consiga fazer um diálogo com a sociedade, porque o PT perdeu essa capacidade de dialogar com a sociedade. Nós hoje somos criminosos. Daqui um dia eu vou estar com uma estrela no peito andando lá de fora da calçada com o uniforme. E vai estar os fascistas andando na rua o uniformizado de preto. Porque eu vejo algo apocalíptico nesse sentido mesmo. Os direitos estão sendo violados, a gente não tem mais segurança jurídica. E isso tudo, claro, se deu, é um processo que não é só no Brasil, ele é mundial, as forças reacionárias estão se colocando a nível mundial, mas muito do que aconteceu aqui também houve muito erro estratégico do PT com quem o PT se aliou, com as reformas que ele não fez, os enfrentamentos que ele deixou de fazer. Então, acho que a minha pergunta é nesse sentido. Como que agora a gente consegue se reconstruir? Todo o nosso pior momento histórico de que hoje a gente é praticamente marginais, somos bandidos, não somos mais uma agremiação, não somos mais uma quadrilha, não somos mais um partido político, não é? É assim que a gente é colocado hoje, fora. como que a gente faz esse enfrentamento sem ter nem uma segurança jurídica hoje, por exemplo? Como a gente apela, como que a gente consegue articular, como que a gente convence hoje as pessoas? Acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Eu sou a Domingas, aqui do PT Capina, só pedir para falar mesmo para dar a boa-vinda para vocês, dizer que é muito importante esse tipo de debate, porque com tudo que foi colocado aqui, tudo que o PT fez, o nosso governo de todos esses anos aí, agora a gente chegar nesse ponto. Então, é muito importante a gente estar fazendo essa avaliação. Nós perdemos muito quando abandonamos núcleos, deixamos de fazer essas discussões de base. Então, assim, é muito importante. Hoje, aqui, a gente não está vendo tanta gente. Por quê? Porque o povo perdeu isso, de vir para o PT, de fazer a discussão, de fazer esse tipo de reunião. Então, eu só gostaria mesmo de dar boas-vindas para vocês, que veio fazer esse debate aqui com nós e que muitos outros a gente possa fazer. Porque, veja bem, eu concordo com tudo que foi feito, mas, às vezes, nós deixamos de fazer muita coisa. Nós deixamos de fazer, por exemplo, orientar as pessoas em cima daqueles programas que o PT estava fazendo. Por exemplo, nós não estávamos vendendo aquilo para as pessoas. As pessoas não eram clientes do PT. As pessoas estavam recebendo, tinha que ser trabalhado, tinha que ter sido formado. E isso não foi feito. Então, talvez seja por isso que nós perdemos tanto, com tanta coisa que fizemos, e chegamos nesse ponto que chegamos agora, que, muitas vezes, na rua, a gente é agredido e sofre tanto. Então, assim, a gente precisa continuar. Não basta ser governo, não basta ter um monte de deputados, um monte de cidades ganhar aí, se não tiver esse tipo de coisa. E não investir também na mídia, na formação. O PT não fez isso. Quantos anos faz que a gente não recebe um informativo em casa do PT? Nem municipal, nem estadual, nem nacional. O PT abandonou isso. Não dá. Desse jeito, não dá. Então, eu gostaria de, a partir de agora, desse pé de aí, ver esse PT transformar. Porque não adianta ser governo se a gente continuar desse jeito. Obrigada, Domingas. Então, antes de voltar para a mesa, eu queria fazer alguns registros aqui. Primeiro, de imediato, agradecer, presidente de todos, dizer que aqui estão presentes dirigentes, companheiros e companheiras, e vários dirigentes do PT aqui da nossa região. Se eu esquecer de algum, vocês me digam, da cidade de Sumaré, de Hortolândia, de Montemor, de Campinas. Acho que são essas as cidades que nós temos aqui. Registrar também a presença do deputado estadual, professor Aurel, que está aqui com a gente também, nessa noite. e queria também passar para vocês já para a mesa as questões que vieram pelos internautas. Já vou passar agora, porque depois eu abro para a Silvana fazer a saudação dela e depois para o Zé Américo e a gente volta ao debate, à réplica dos que já falaram. Então, o Jaedson Costa fez uma questão aqui para vocês, que é o seguinte, um dos grandes erros foi Dilma, ele pergunta, não ter denunciado Temer enquanto o governo era sabotado? Esse foi um erro da Dilma? Qual avaliação que vocês fazem em relação a isso? Essa é a primeira questão. O Nélio de Freitas pergunta, Roberto Requião seria um bom vice? É a questão que ele coloca. A Ângela Marques, quais as profundas mudanças que nós pudemos esperar nesse processo do PED, do Congresso, aliás. E a Paula Freitas coloca, qual a política de comunicação que os debatedores pensam para a próxima direção do PT? Então, essas são as questões que chegaram até nós. Então, passar agora para a companheira Silvana Donati, que é da direção estadual do PT, que ela é da executiva estadual, na verdade, e a secretária de Relações Institucionais do PT estadual. Boa noite, companheiras e companheiros. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas pelo atraso. Eu, deputado Zé Américo, acho que o deputado Aurel também chegou quase agora, porque nós estávamos em uma reunião de diretório, foi uma reunião de diretório em conjunto com a bancada estadual, e aí sabe como são as coisas no PT. A gente tinha uma previsão para acabar às 17 horas, mas acabou atrasando e nós conseguimos sair de lá quase às 7 horas da noite. Mas, estamos aqui sem prejuízo do debate. Queria só dizer, então, saudar a todos e dizer que é um prazer estar aqui. O diretório estadual, nós estamos realizando uma jornada de debates preparatórios ao Congresso. São seis debates que nós estamos organizando, cinco debates que são os temas do Congresso e mais um tema que a gente incluiu aqui no Estado de São Paulo, que acho que os Estados estão colocando, que é a oposição ao projeto neoliberal e a nossa oposição ao governo Alckmin. Então, nesse sentido, nós já começamos algumas semanas atrás e estamos realizando os debates na capital, foi o primeiro, depois nós vamos rodar algumas regiões, mas no entorno de São Paulo, na grande São Paulo, nós não estamos indo muito para o interior. Vamos fazer isso agora nos debates do PED. Então, o nosso primeiro debate foi os desafios do PT para o próximo período. No segundo, nós fizemos cenário nacional e internacional em Guarulhos. Esse aqui é o terceiro debate, que é o balanço dos governos petistas. O quarto será a estratégia política e programa. E o quinto, funcionamento e organização do PT, que vai ser em Araraquara. Esse é o mais longe. E em São Bernardo, que é o último, que é o cenário estadual e estratégia para o período. Então, essa série de debates são preparatórios para o Congresso. Nosso Congresso estadual será de 5 a 7 de maio, em São Paulo, na Quarta dos Bancários. Aí teremos os grupos que estarão debatendo esses, cada grupo, em cima de cada um desses temas. Enfim, estamos aí correndo o Estado e tentando dar conta das discussões que o Congresso nos coloca. Hoje, se encerra o prazo para a inscrição e adequação das chapas que vão disputar. Dia 9 de abril, nós teremos a etapa municipal. Em maio, a etapa estadual para chegar no início de junho. Então, com a realização do nosso Congresso, espero que a gente consiga dar conta das discussões, de sair com propostas concretas, que a gente consiga se fortalecer para os enfrentamentos que nós temos que fazer, não só em 2018 com a candidatura do Lula para presidente, mas no dia a dia, na nossa rearticulação com os movimentos sociais, que o companheiro falou, no nosso diálogo com as bases, como falou a companheira Domingos, de rearticulação da nossa base, de rearticulação do PT com os movimentos sociais. Enfim, nós temos uma tarefa muito grande e estamos aí nos preparando e tentando dar conta. Então, hoje aqui o debate com os companheiros, eu não sei, o companheiro Gilberto Carvalho tinha confirmado, falamos, manda-me e-mail, não sei o motivo da ausência, mas eu acho que é isso, estamos aí realizando esse terceiro debate com bastante êxito. Obrigada, companheiras. Obrigada, Silvana. Então, nós vamos passar agora para o Zé Américo para ele fazer a intervenção dele, ele terá, então, os dez minutos que todos os outros companheiros da mesa tiveram na primeira parte aqui do nosso debate e depois a gente passa, então, para as considerações aí em relação às questões apresentadas aqui. Companheiro Zé Américo, que é deputado estadual do PT. Bom, boa noite a todos, a todas. Queria cumprimentar aqui os nossos amigos integrantes da mesa. Queria, a Silvana já fez a justificativa nossa. Eu acho que nós estamos num momento, né, de realização desse congresso. eu creio que este congresso já é, pelo tipo de encaminhamento que ele teve até agora, ele já é alguma coisa, dizer, positiva, né, que o PT está debatendo os seus problemas e acho assim, eu não sou daqueles que acham que toda discussão interna é ruim. Acho que em alguns momentos a gente tem que abrir as nossas entranhas e dar uma olhada no que a gente errou e no que a gente acertou, né. Então, esse é o momento. no encontro passado de 2015, houve uma intervenção do governo Dilma, de vários ministros do governo Dilma, no sentido de que o encontro não fizesse crítica ao governo. Tem alguns aqui que estavam presentes lá e que devem se lembrar muito bem disso. O governo praticamente interveio no encontro para evitar que houvesse o debate político e que fizesse críticas ao governo, etc. Foi nesse momento, inclusive, que o nosso agrupamento rompeu com a tendência majoritária, com o CNB, e decidiu buscar um curso próprio. Porque nós achamos que o momento o governo Dilma passava por uma crise muito grande naquela época e que o partido tinha que ter protagonismo no sentido de pressionar o governo Dilma a recuperar o caminho com base no qual ela foi eleita. Retomar as propostas que ela tinha sido eleita. A Dilma se elegeu levantando algumas bandeiras e começou a governar exatamente ao contrário. Então, nós apresentávamos naquela época um texto onde a gente dizia que ela estava... Outras tendências também fizeram a mesma coisa. Que ela estava, na verdade, cavando o próprio fosso. Porque, na medida que ela se elegeu com base em algumas bandeiras e começou a dialogar basicamente com o mercado, pressionada pelo capitalismo, pressionada pelas grandes corporações, ela se afasta do programa do PT e começa a aplicar o programa do mercado, do mercado financeiro. Tanto é verdade que alguma das propostas que o Temer está realizando agora, a Dilma levantou lá atrás. Não para fazer, evidentemente, como o Temer, mas para fazer uma meia boca. Ela falou em reforma em controle dos gastos públicos e ela falou em reforma trabalhista e ela falou, inclusive, em reforma da Previdência. Vocês se lembram, inclusive, que o ministro Jacques Wagner, um mês antes dela cair, falava que um dos grandes legados da Dilma ia ser a reforma da Previdência. Então, ela fez concessões ao mercado financeiro, à burguesia brasileira, tal, etc, que se afastou da nossa base social que foi desmoralizada. Nossa base foi desmoralizada porque começou a ver que um governo que ela fez um esforço grande para eleger, a partir de um partido que ela sempre identificou como seu, de repente, começou a se afastar e começou a aplicar uma outra política. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, apesar de toda a denúncia que nós fazemos ao golpe, toda a denúncia que nós fazemos ao golpe antidemocrático e que ensejou a posse de um presidente usurpador que é o Temer, presidente usurpador que é o Temer e que está aplicando, talvez, um dos ajustes mais profundos neoliberais e reacionários mais profundos da história do Brasil, apesar disso, nós temos que começar fazendo uma autocrítica do que foram os governos petistas e, em particular, do que foi o último governo da presidente Dilma. Se a gente não fizer isso, nós vamos estar querendo convencer o povo de maneira ideológica. Não. Nós temos que dizer que erramos. Parte do desemprego começou com a Dilma e uma parte da quebra do Estado brasileiro também foi alguma coisa do governo Dilma. Vocês ouviram o que eu falei na última frase? Parte da quebra do Estado brasileiro foi, por parte da Dilma, do erro que ela cometeu fazendo 115 bilhões de desonerações fiscais no ano de 2014. 115 bilhões em um único ano. De uma maneira irresponsável, de uma maneira irresponsável, de uma maneira não planejada, quando a gente sabia que esse tipo de desoneração é uma coisa que tem que ser feita, negociada com setores que vão ou não gerar emprego. basicamente havia sido sugerido de sete a dez setores, ela estendeu para 57. 57. Então, são 115 bilhões, fora as outras desonerações que já existiam. Então, um dos problemas do déficit público brasileiro hoje foi causado por esse erro. É óbvio que ela não teve uma fé, é óbvio que não foi de sacanagem. Ela tentou, digamos assim, fazer um movimento anticíclico mal feito, atabalhoado, mas gerou uma perda, um déficit fiscal muito grande. Ela fez, num certo sentido, uma reforma tributária ao contrário. Algumas coisas que o governo Lula e o governo Dilma prometeram e não fizeram. A reforma tributária, a regulação dos meios de comunicação, o aprofundamento da reforma agrária e algumas outras reformas que nós prometemos, nós não fizemos. E a reforma tributária, a Dilma fez ao contrário. uma reforma tributária ao contrário, quer dizer, ela fez desoneração aumentando o ganho dos capitalistas. Ontem, se eu não estou enganado, na Europa, ela admitiu esse erro, mas, de qualquer forma, isso mostra que ela tem grandeza de admitir o erro, mas, na verdade, foi um erro grande. Então, nós temos que, primeiro, fazer essa autocrítica. Como? De modo do Brasil. É. Nós temos que fazer essa autocrítica. A relação, uma outra autocrítica, a relação do, e ver como que vai funcionar, a relação do partido com o governo. Porque, durante quase um ano, o Diretório Nacional, todas as suas reuniões, tiravam uma resolução dizendo, para a Dilma mudar a política econômica. E ela manteve-se de ouvidos loucos. Eu me pergunto, o que a gente faz quando um prefeito, quando um governador ou um presidente faz isso? Ela fez isso. pelo menos sete meses, sete, oito meses, nós tiramos resoluções propondo que ela mudasse a política econômica. E ela, imagina, fez ouvidos loucos. Ao lado, tem as características pessoais muito ruins que ela tinha. Mas, além disso, o que a gente faz? A gente dá uma orientação, está sofrendo a pressão da base, do povo, tal, e a pessoa está fazendo ouvidos loucos. A direção partidária deixa de existir? Os deputados assumem um protagonismo de começar a aplicar coisas diferentes do governo? É as perguntas que eu faço, que eu acho que o próximo congresso do PT tem que fazer. Nós não podemos mais assumir o governo federal sem ter clareza sobre o que a direção partidária faz quando o governante vira as costas para o partido, como foi o caso da presidente Dilma. Bom, terceiro lugar, gente, eu acho que nós precisamos fazer um balanço sobre o que nós precisamos fazer para retomar a credibilidade do PT diante do movimento social. Se nós queremos reposicionar o partido, na minha opinião é a única saída, um pouco mais à esquerda, para que o partido possa voltar a dialogar e a se vincular de maneira orgânica com o movimento popular e social, o partido tem que ter um mínimo de verdade política. então, você não vai dialogar com o movimento social se você não levantar a bandeira da reforma tributária, porque é muito simples, eu faço uma reforma tributária, eu vou ter mais dinheiro para investir em habitação, saúde, etc. Aí eu levanto o movimento social. Se eu falo no aprofundamento da reforma agrária, também eu vou conseguir o movimento social. Se eu falo em combater em combater a terceirização, também eu dialogo com o movimento social. Se eu falo em regular os meios de comunicação, também eu vou dialogar com o movimento social. Então, esta é a régua das nossas alianças e não o contrário. Eu me lembro que na eleição da presidente Dilma, quando a gente definiu o programa de governo dela, eu tinha colocado lá um trecho sobre a regulação dos meios de comunicação. Tá bom? Sobre a regulação dos meios de comunicação. Veio o recado dela, dizendo que era para tirar porque o PMDB estava exigindo retirar aquilo. Eu acho que isso não pode acontecer mais. Nós não vamos nunca nos reaproximar do movimento social se nós não levantarmos as bandeiras dos movimentos sociais. Parece uma tautologia, mas é. A questão da verdade na política, gente, é um problema mundial. se vocês acompanharam as eleições americanas, vocês vão ver o quanto essa questão esteve presente. A Hillary Clinton foi acusada de mentir, de fazer um programa e aplicar outro, igual a Obama. O Obama fez exatamente isso, ele falou uma coisa e fez outra. Então, o Sanders pela esquerda e o Trump pela direita vieram com a história da verdade na política. O que eu vou fazer, o que eu prometo, eu vou fazer. vocês viram que o Trump, inclusive, que é a extrema direita, ele está cumprindo tudo o que ele fez, tudo o que ele falou que ia fazer. Está cumprindo tudo. Então, eu acho que o PT, para se posicionar na sociedade brasileira, recuperar a credibilidade, o PT tem que praticar, tem que efetivar no governo, se ele voltar ao governo, tudo aquilo que ele prometeu. se um aliado nosso não quiser a regulação dos meios de comunicação, não quiser a reforma tributária, não é nosso aliado. Nós não podemos condicionar nossas alianças, aliás, achar que a única fome é a gente chegar no governo. Nós não podemos chegar no governo a qualquer preço. Eu acho que o PT é um partido que aspira o poder e tem que ir para o governo federal, mas não pode ser a qualquer preço. Tem uns sete, oito pontos do nosso programa que nós não podemos abrir mão. senão o PT perde a sua razão histórica. Senão o PT vai ser superado facilmente por qualquer outra força de centro ou de esquerda. Para que o PT se mantenha como partido, ele tem que retomar suas bandeiras e aplicar suas bandeiras. Lembrando apenas de algumas coisas para concluir minha fala, eu acho que são muito simples. A reforma tributária, o Estado brasileiro precisa se recompor para poder investir em projetos sociais e direitos sociais. Então, a reforma tributária porque o sistema tributário brasileiro é absolutamente injusto. e ficou mais injusto ainda com as medidas tomadas pela nossa querida presidente Dilma. Mas ele é injusto. Segundo, a reforma agrária ainda é uma bandeira importante para a fixação do homem no campo, para a produção agrícola, etc, etc. Tem gente hoje que questiona a reforma agrária, mas o PT tem compromisso com a reforma agrária. A regulação dos meios de comunicação. Uma companheira perguntou aqui, tudo bem que ela perguntou talvez da comunicação do PT para fora. Eu respondo o seguinte, a regulação dos meios de comunicação é uma obrigação do PT, da esquerda brasileira, do setor democrático. Certo? A Dilma, você se lembra o que a Dilma falava sobre isso? Você se lembra? Você se lembra que a Dilma falava sobre isso? Que a melhor regulação de meios de comunicação é pelo controle remoto. Isso nós não podemos aceitar. nós não podemos aceitar. Nós temos que fazer isso se uma estrutura antidemocrática a Globo subverte a lei existente e é dona de 114 emissoras na prática quando ela não pode ser dona de mais que 4. A última regulação de meios de comunicação que procurou garantir digamos, preservar a sociedade do monopólio sabe quem fez? O general Humberto Alencar Castelo Branco. Depois disso ninguém mais fez nada inclusive o PT não fez absolutamente nada e garantiu como ministro das comunicações pessoas que evidentemente eram a favor das coisas como elas estão. Então essas questões essas bandeiras são fundamentais para o PT retomar o seu papel histórico o PT voltar a se vincular aos bancos sociais porque isto faz do PT um partido forte isso permite que o PT recupere a credibilidade isso vai permitir que o PT volte a governar o Brasil através do presidente Lula. Um grande abraço e boa noite a todos. Obrigada Zé Américo. Então conforme a gente combinou no início nós vamos agora voltar aqui para a mesa na ordem inversa então começando pelo Paulo a Ana e o Socol e aí depois também as considerações e aí podia já na intervenção fazer as considerações finais. A ideia é que a gente possa trabalhar de cinco a sete minutos pode ser? Bom, eu quero inicialmente cumprimentar os companheiros que chegaram cumprimentar a Silvana o Zé Américo e cumprimentar também o Ariel deputado estadual nosso que acompanha esse debate. Eu gostaria de marcar uma diferença da minha avaliação com o Zé Américo de quem eu tenho tanto carinho e admiração. Mas eu acho que nós não podemos avaliar os nossos acertos e erros dizendo os acertos se deram no governo Lula e os erros se deram no governo Dilma. Por quê? Pelo tema que ele colocou o tema das comunicações o tema das comunicações que ocupou o Ministério das Comunicações o Ministério das Comunicações ele foi ocupado no período Lula os oito anos por representantes da Globo então eu não posso tentar fazer essa diferenciação até porque eu tenho divergência com o primeiro período da economia no governo Lula Zé eu tenho diferença com o tema da economia no governo Lula porque qual é a minha avaliação a minha avaliação nesse sentido é meio Bresser Pereira o problema do Brasil foi a valorização do dólar a valorização do dólar que fez o seguinte a grande onda de consumo foi de importação nós geramos 20 milhões de empregos de carteira assinada e perdemos 4 milhões de empregos industriais no Brasil portanto eu iria mais a fundo eu acho que faltou partido político por exemplo um partido político não poderia ter dado a Dilma o vice presidente Michel Temer e uma aliança com o PMDB nós tínhamos que ter dado a ela uma aliança de esquerda um partido político teria que organizar a massa nós tivemos 3 milhões de moradias mas não organizamos o povo como foi dito aqui tão bem pela dona Domingas dona Domingas foi nós não fizemos o papel de conscientização de organização de elevação da consciência do povo brasileiro a direção política não teve condição de contraposição as políticas da Dilma aquela política contracíclica dela nós tínhamos discordância o conjunto dos economistas discordavam a nomeação do do Levi aquilo era coisa para o partido dizer Dilma não é para fazer nós fizemos a posteriori mas nós tínhamos ter feito um corte anterior enfim nós não podemos passar a ideia que a militância política é para ir para o governo nós temos que ter um partido capaz denso capaz de fazer inclusive quando a gente é governo o contraponto organizar o conjunto da militância interferir na vida da sociedade portanto eu queria dizer que nós tivemos um partido esvaziado esvaziado esses últimos anos esvaziado nas suas direções que negou por exemplo a proporcionalidade na ocupação dos cargos esvaziado quando os principais quadros vão para o governo e você deixa o partido sem condição de discussão com o próprio governo esvaziado quando ele não conseguiu fazer um debate sobre o fato de que esse golpe vinha e que nós tínhamos que ter uma mobilização de massa para impedir o golpe portanto Zé eu queria marcar esse debate talvez a gente reflita esse debate um pouco mais para frente e possa marcar mas eu não colocaria nesses termos o tema da diferença e dos problemas que nós tivemos no nosso governo eu vou mais fundo nós não enfrentamos as reformas fortes que a gente tinha que enfrentar não enfrentamos o tema da reforma política para tirar a influência do poder econômico e aí eu falo no plural não estou acusando a direção partidária eu me coloco como culpado por esses problemas não enfrentamos uma reforma tributária não enfrentamos o tema da democratização da mídia não enfrentamos o tema de um país que por ventura podia enfrentar uma das maiores crises do capitalismo que o mundo inteiro está enfrentando e que eliminou milhões de empregos e eliminou direito dos trabalhadores nós tínhamos que ter um partido com essa capacidade de antecipação e de alerta e de mobilização e capaz de discutir com os nossos governos por isso nós temos que sempre discutir o valor da militância militar não é você você tem que discutir o seguinte a militância partidária é fundamental manter um partido vivo denso enraizado com capacidade de elaboração que atraia todos os segmentos para dar a condição de fazer um caminho mais estratégico para as nossas experiências de governo portanto eu acho que agora nós temos que revisitar a organização partidária e poder superar o que foi dito aqui nós temos que ter direção partidária tem que ter um compromisso de formação de direção colegiada nós temos que ter direções com representatividade os mandatos não podem passar por cima dos partidos e dialogar com os prefeitos contra o partido muitas vezes como acontece os mandatos tem que se subordinar a uma estratégia de construção partidária então nós temos que revisitar esse nosso partido porque eu me formei dentro dele mas ele não é mais um partido que forma as pessoas que discute político o PED precisa acabar o PED precisa acabar porque o PED virou um lugar de mobilização sem debate eu já fui em muitos encontros partidários o PED para o carro na frente desce 5 pessoas ou 7 ou 8 eu falo como é que cabe tanta gente naquela Brasília os caras vêm e votam e não tem debate é isso ou não é isso nós temos que recuperar a dimensão do debate a recuperação não pode ter filiação em massa isso é massa de manobra nós temos que recuperar o debate interno dentro do partido a mobilização interna a formação política o debate cultural eu comecei a fazer política em 1980 com teatro tinha filme hoje nós temos todas essas tecnologias os núcleos acabaram nós temos que ter núcleo nos bairros núcleo da juventude o jovem tem que vir para o partido tem que estar na direção tem que disputar tem que dar a eles protagonismo senão eles vão para outros partidos de esquerda ou não vão para partidos de esquerda assim eu quero dizer o seguinte nós temos que encontrar os caminhos para melhorar a qualidade da formação do nosso partido da gestão das finanças do partido essas duas crises nós tivemos se deram por falta de transparência na gestão das finanças do partido total falta de transparência que é elemento da democracia você alguém disse aqui tem que ter nas finanças partidárias material para todo mundo você tem que produzir material você não pode ter candidato que tem uma fortuna e outro que não tem nada você tem que dar o básico foi assim na campanha do Haddad nós demos um kit para todos os candidatos então eu não sou um cara que puxa eu sou um cara que acho que temos que fazer mudanças que estão nas nossas mãos que estão nos nossos horizontes de questões que estão presentes e que a gente não opta por elas a gente continua fazendo o que Charles Chaplin dizia a gente continua apertando os mesmos parafusos não vai dar certo se você continuar fazendo cometendo os mesmos erros não vai dar certo portanto eu termino a minha fala o seguinte não é hora de sair do PT o PT é uma ferramenta da classe trabalhadora nós temos que afiar essa faca para ela cortar mais mas nós temos que mudar o PT essa é a hora de mudar o PT num grande processo de mudança e botar a mão e eu acho que não tem que ser um processo de acusação mútua e de briga não ele tem que ter como norte a unidade política nossa mas nós temos que botar a mão nas nossas feridas para que a gente pegue essa faca que já cortou muito ela seja afiada numa mola muito bem para que ela possa transformar mais profundamente a sociedade brasileira e eu creio que esse projeto é o projeto que nós temos que ir para as ruas eu quero terminar discutindo uma coisa que alguém disse aqui o povo brasileiro está caindo a ficha ele está vendo que o golpe foi contra ele foi contra os direitos dele e começar a ver que o PT é aliado dele então aquela história da criminalização eu acho que hoje as pessoas estão caindo a ficha elas estão te vendo de outro jeito e nós temos que nos ligar ao povo brasileiro e chamá-lo para a luta e acuar esse governo que é um governo corrupto um governo amando do sistema financeiro e construir as condições da retomada de um governo popular e democrático que vai fazer grandes transformações no Brasil e para isso nós precisamos de um partido muito bem afiado para fazer essas transformações aqui eu agradeço a possibilidade e o convite Silvana pelo diretório estadual para participar Lurdinha muito obrigado e Campinas começou com uma mesa que é metade de mulheres e metade de homens e tem que ser assim o PT tem que ser um partido que não fique no papel o tema da mulher que tire do papel e consiga botar o tema da mulher no mais alto nível do nosso partido o tema dos negros no mais alto nível e que as mulheres os negros os jovens e todos os trabalhadores se reconheçam nesse partido viva Campinas viva o PT muito obrigado companheiros companheiros obrigada paulo então passar para a deputada federal Ana Perugini também eu vou pedir desculpa aos companheiros eu vou falar vou pedir desculpa ao Zé Américo Marcos a Lurdinha a Silvana e também ao Paulo e cadê o Ariel deu uma saída vou pedir desculpa porque eu vou falar e vou sair eu cheguei pontualmente antes do horário marcado aqui a minha filha de nove anos já ligou para mim me cobrando que hoje é meia noite fazer lição com ela mas eu primeiro quero agradecer e dar parabéns à organização e eu falei será que eles vão conseguir compor uma mesa com nossos companheiros vindo de São Paulo no momento como nós estamos vivendo e lembrando lembrando as perguntas que foram feitas pela internet eu já havia notado aqui a necessidade de uma comunicação o Domingos colocou hoje nós não recebemos mais nem linha direta em casa e eu acredito que as finanças partidárias não permitem isso mas nós precisamos de um meio de comunicação eficiente até para atingir a juventude e eu acredito que a internet é o meio mais democrático menos caro e mais eficiente e nós não estamos passando bom suficientemente disso eu até comentava lá em Brasília é assim nós temos a comunicação na liderança escrita temos a rádio temos a tv e por vezes a internet nós temos que estar quatro entrevistas num único momento para o partido não conseguem nem centralizar para que um só faça a entrevista nós temos nós temos uma estrutura mal utilizada hoje que precisa ser bem utilizada e para o partido nós precisamos atingir a juventude e a juventude acessa hoje sabe o que? vídeo rápido o vídeo não pode chegar até um minuto e nós precisamos de fazer com que até esse é o nosso momento viu Domingos eu sei que ainda nós queremos pegar no papel mas hoje a comunicação rápida através de vídeo é aquilo que atinge a grande massa e nós precisamos nos adequar e adequar como disse o Paulo o Paulo usou uma palavra que eu gosto muito é reentrar é é um momento de nos recolocar no partido nós precisamos de participar neste momento eu acredito que o núcleo era a melhor forma de organização eu não acredito que hoje como nós nos organizávamos seja a melhor forma de organização o tempo passou e nós precisamos de inovar de maneira mais eficiente porque a tecnologia está avançando nós não podemos parar nesse tempo agora do ponto de vista das regras institucionais do partido nós temos que rever o Paulo colocou uma questão importante é o mandato ser maior muitas vezes que a organização partidária no quinto congresso nós conseguimos passar o estado de São Paulo conseguimos disponibilizar através da direção estadual que os mandatos desse um final de semana do seu tempo para a agenda partidária isso foi levado para a direção nacional também que fez a proposição para que isso acontecesse em relação aos mandatos e eu tenho levado uma outra discussão até que é a liberação e indicação de emendas por que isso também não deve passar ah não é 100% das emendas mas que seja um percentual dessas emendas por dentro do partido por que não a outra questão é a transparência é a transparência dos débitos não é desconfiança não é porque a transparência é aquilo que nós pregamos em relação a qualquer administração então na nossa administração nós também temos que chamar a transparência para nós de tudo para que a gente possa ter confiança para que a gente possa fazer a defesa com tranquilidade para que a gente possa sofrer juntos e para que a gente não faça críticas injustas críticas que destroem tem uma outra questão que nós precisamos de focar eu domingas vou tomar a liberdade de chamar isso de pedagogia da gestão porque nem mesmo os estudantes do ProUni conseguem fazer a defesa do PT então nós precisamos de fazer gestão das nossas políticas de tal sorte de passar a informação e a formação de que isso vem de uma concepção de Estado por isso que nós somos republicanos por isso que nós investimos tanto em educação porque nós queremos a partir das políticas públicas principalmente voltadas para a educação dar a possibilidade de uma crítica a partir do olhar do nosso povo de todo o povo não de uma parte dele e nós só vamos conseguir fazer isso a partir da gestão dessa pedagogia da gestão que não é o do dar mas é do construir porque o coletivo a população tem o poder de busca nós não somos os despachantes de quem tem o poder mas o povo tem o poder e ele precisa fazer isso a partir da construção não é a pedagogia da gestão que sempre foi cobrada e que não foi executada eu lembro quando nós estávamos ainda na Assembleia Legislativa a cobrança dos escritórios da presidência um escritório que foi fechado foi o escritório da educação então isso precisa ser isso foi um outro governo não isso não foi no governo da presidenta Dilma eu tenho a gente tem que tomar cuidado eu fui deputada aqui durante duas gestões do Serra e do Alckmin quem estava na presidência da república era o Lula nós fizemos o pedido e isso não foi atendido então eu penso que nesse momento onde nós recebemos duras críticas nós precisamos de olhar com o instrumento que nós temos hoje enquanto partido lembrarmos de instrumentos que são auxiliares o Paulo tocou num assunto eu tinha anotado aqui formação a formação quando o Márcio assumiu a fundação Terceiro Abrano e na Alburo Rocha uma grande vida de formação eu lembro das linhas do Márcio a última formação que eu fiz com esse livro foi na Bérgina de Oitê do MST lá em Chapecó e depois e depois com o Frei Beto e com o Betinho em Santa Tereza no Rio de Janeiro foram dois anos do MST e nós concluímos a nossa imposta da doação no Rio de Janeiro nós nunca investimos em formação no partido isso precisa ser feito e formação exige lembrar e esquecer continuamente porque você precisa de ter o tempo de aplicação na prática da teoria que você aprendeu e da análise da prática a partir da teoria que foi desenvolvida com você não é a formação para criar soldados cegos mas de pessoas que são capazes de fazer a reflexão em qualquer tempo de suas vidas porque o tempo está passando e nós precisamos de acompanhar essa evolução eu acredito que tudo isso que o partido dos trabalhadores esteja vivendo faz parte dessa evolução e da chance que nós vamos ter agora e dizia isso e torna a afirmar falei isso ao vivo hoje no mar durante mais de uma hora em Piracicaba nós vamos ter a chance hoje com o Lula na presidência de fazermos aquilo que nós não fizemos porque foi um momento de aprender também nós precisamos de ter essa paciência histórica aliás o que eu mais ouvia na época de formação do MST era paciência paciência histórica tenacidade perseverança na luta e paciência histórica porque eu não quero chegar sozinha a lugar nenhum se o meu companheiro que começou comigo não terminar a jornada eu errei no caminho nós não podemos deixar ninguém pelo caminho essa é a meta então vamos tomar cuidado com a crítica dura que muitas vezes a gente se faz que deixa marca porque atrás de todo militante tem um ser humano que larga muita coisa de sua vida pessoal e que se entrega porque tem um amor profundo pelo outro que está do lado aliás essa era uma estratégia de guerra já entre os gregos e nós não podemos perder isso com o passar do tempo então eu quero agradecer a oportunidade eu não sei Paulo honestamente francamente falando eu não sei qual vai ser a tática usada essa estratégia de vencer porque eu acredito que a gente tem que chegar à presidência sim o Brasil não pode continuar nessa perda que vem sofrendo então nós precisamos de ter estratégia nós precisamos nós queremos o partido é para ganhar a eleição sim agora vamos trabalhar a formação vamos usar os institutos que nós temos é o partido é a fundação vamos usar e vamos ver qual a estratégia que nós vamos adotar cada passo que nós vamos dar e vamos nos conhecer profundamente para que a gente possa chegar junto no final eu ainda queria ainda em relação eu falei com o Paulo a respeito desse material que nós recebemos da fundação PCO Abramo eu não tinha esse dado sobre a Caixa e o Banco do Brasil que eu acho que é importante nesse primeiro ano a Caixa passou a cobrar mais juros nas linhas de crédito entre os cinco maiores bancos do país o Banco do Brasil teve o maior juro no financiamento de veículos enquanto a Caixa operou a segunda maior taxa no rotativo do cartão de crédito toda vez que eu penso no plebiscito eu tenho vontade de dizer para a população qual que é o estado que nós queremos esse estado que está sendo colocado aqui que não tem a menor capacidade de intervenção para gerar a empregabilidade é esse estado que nós queremos ou é o estado que nós defendemos porque é o estado que tem poder para intervir na economia para garantir a empregabilidade para garantir as políticas públicas ou seja tem que ter dívida de estado nós não podemos trabalhar diminuindo o gasto público essa não é a função do estado diminuir gasto público tem que ter investimento em educação tem que ter investimento em saúde começar a discutir isso e nós precisamos de um plebiscito para isso tem que haver explicação e tem que haver a decisão do povo tudo tem que ser particular a previdência é particular agora então nós temos que trabalhar até essa pedagogia nós tínhamos muito movimento da POS movimento dos professores dentro do partido dos trabalhadores eu sinto muita falta disso e deles serem ouvidos desses pedagogos serem ouvidos na prática inclusive dos nossos governos para que a gente possa trazer a população para esse mitê que foi criminalizado marginalizado que é a política gente eu vou pedir desculpas a vocês mas eu não posso perder o amor da minha filha no dia dela fazer lição comigo eu vou precisar de sair vou fazer lição com a minha baixinha que é um dia da semana que é meu e dela para fazer lição vocês me perdoem por isso por favor obrigada obrigada Ana pela presença pela contribuição passar então para o companheiro Socol bem boa noite especial boa noite é com quem ficou até essa hora aguentando uma discussão puxada não é? eu queria começar fazendo uma referência ao companheiro que tocou uma coisa que é muito dita na imprensa sobre uma onda reacionária mundial procurando encaixar o resultado no Brasil eu acho isso muito relativo acho muito cômodo para a gente inclusive por duas razões primeiro porque infelizmente está chegando no Brasil já faz alguns anos uma onda que essa sim existe mundialmente que é a da abstenção crescente do eleitorado tradicional dos partidos socialistas populares e até mesmo democráticos que tem a ver com a frustração dos governos e que não significa natural assim automaticamente a transferência no voto na direita ou muito menos no fascismo na maior parte dos casos faça um exame criterioso são fenômenos parecidos com no Brasil em que o eleitorado progressista não vai votar se abstém ou vota branco ou vota nulo e o voto da direita pesa relativamente mais e é da extrema direita que se beneficia do movimento do voto em cima da direita então eu estou querendo dizer isso não para aliviar a barra mas para não cobrir a responsabilidade que os partidos políticos têm do balanço que eles têm que fazer quando eles sofrem uma derrota para ir dessa para melhor então apesar de todo o respeito pela filha da Ana Perugini mas eu não posso aceitar que a gente a essa altura do campeonato se reúna para fazer balanço do governo petista e conclua que foi melhor que o governo do FHC e tem um mundo de número para aprovar isso e que o que veio depois do golpe é pior que o governo e tem um nosso e tem um monte de número para aprovar isso gente isso nós vamos fazer na escola na igreja no sindicato quando tiver campanha eleitoral nós vamos fazer agora aqui o ponto é outro onde foi que nós erramos ou nós não erramos e foi tudo uma conspiração da Rede Globo com um juizinho metido à besta aí não dá né então eu acho que a gente precisa encarar os problemas ter coragem de encarar os problemas eu me congratulo com o Paulo Ferreira quando ele disse que foi um erro ter o partido a ser designado como vice da Dilma o Temer pelas razões que foram ditas Paulo Teixeira eu falei Ferreira desculpa só não é nem parente nem de Beira nem de Beira é Ferreira mas então me congratulo que se chega a essa conclusão é parte do balanço mas eu quero ir um pouco além porque o Paulo diz ele segue defendendo a ideia de que a política ali antes devia ter um bloco popular como ele disse hoje em outros momentos se falava de esquerda democrática popular um bloco mais coeso mais orgânico e para ir estender para o centro então a gente sai pela janela e volta pela porta eu acho que é um erro fazer um acordo nacional com o PMDB e não foi a Dilma que fez foi o Lula e não foi em 2010 foi em 2008 então eu estou de acordo com críticas que foram feitas aqui a Dilma só acho que fica um pouco desbalanceado se a gente não levar em conta que na maior parte dos erros ela foi apoiada pelo Lula e que outros erros vêm de antes no que tranje a responsabilidade do presidente Lula eu falo isso muito à vontade que é meu candidato a presidente do PT número um e o melhor candidato a presidente da República que a gente pode apresentar número dois agora como diz o outro companheiro de igual para igual então eu quero ouvir e quero falar quero aprender mas quero ensinar quero problematizar isso começa numa campanha de vereador e termina na presidência da República num partido político como o nosso não pode ter dois pesos duas medidas por exemplo o Congresso de Salvador lá onde o Zé Américo bem lembrou que foi recusada uma proposta na primeira fala se eu não estava eu lembrei que vinha na verdade dos sindicalistas portanto do movimento social mais identificado com o PT propondo um giro radical como o Paulo lembrou mas eu estava no Congresso de Salvador deve ter mais gente aqui na sessão de abertura que aliás foi televisionada o Lula pediu que não se criticasse a Dilma nem o Levi o Lula e foi um erro tão simples quanto isso um erro que a gente não tem que repetir gente claro os ministros foram mas era como todo um ambiente vamos assim falar de proteção bom por que que essas coisas são importantes por que que essas coisas o tempo passa mas são importantes porque o uso do cachimbo deixa as vezes a boca torta hoje a noite eu estou informado o diretório estadual por 42 a 8 por 42 a 8 aprovou uma merda me desculpe a palavra franqueza de resolução igual aquela muito parecida com aquela que o diretório nacional votou lá atrás autorizando a votar numa crise golpista para a presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo como é possível nessa altura repetir erros desse modo se não pela compreensão de que tem muita gente que o cachimbo tortou a boca e nós temos que falar que um mais um é dois não é nem dois e meio nem um e meio e tem coisa que tem certo e tem coisa que é errada e a responsabilidade tem quem decide senão nós não vamos sair da encalacrada que nós estamos nós não vamos sair da encalacrada se nós não falamos as coisas como são solução fácil não creio que tenha a essa altura da crise desenvolvida mas também não vou dizer que não vejo um caminho para a gente avançar como algum companheiro perguntou como queiramos ou não ainda assim apesar de tudo o vigor do movimento social nos coloca nas próximas semanas desgraçadamente coincide com o PED mas talvez a gente faça um do limão uma limonada uma pauta da maior relevância em 48 horas no dia 15 nós podemos ter uma jornada de paralisação nacional que marque um ponto na conjuntura de resistência à proposta de reforma desastrosa da previdência é preciso dizer que tem companheiro deputado do partido fazendo emenda ao projeto da reforma da previdência isto é querendo algum tipo de negociação isto é ainda buscando algum tipo de conciliação como eu disse o uso do cachimbo deixa a boca torta mas por enquanto oficialmente falo pelo Rui Falcão hoje na imprensa o PT não está apoiando emendas oficialmente a CUT e as organizações do movimento popular não apoiam emendas elas estão contra pela derrota com a retirada do projeto de reforma da previdência então essa é uma luta muito poderosa porque ela atravessa a sociedade vai do campo à cidade em todas as faixas de idade pega dos mais miseráveis até os relativamente remediados só não pega os proprietários dos meios de produção porque esses tem outro tipo de cálculo outro interesse eu digo isso não para dizer que a luta final e ao socialismo depois disso não só quer dizer que a gente volta ao nosso terreno a gente volta a falar do que a gente sabe e procura o entendimento com que a gente tem que buscar realmente por isso que é tão importante essa jornada e o movimento que vem porque os professores da CNTE iniciam no mesmo dia 15 uma greve geral até onde eu estou informado por tempo indeterminado então não é uma grevezinha de protesto para dizer eu não estou gostando não é uma greve que tem que estar se engajando numa luta de longo prazo onde portanto o movimento popular e o PT aí tem uma sensibilidade maior costurando na sociedade com pais e alunos a resistência e a pauta deles incluem a reforma da previdência tem as condições como alguém lembrou de ajudar a cair a ficha sobre o que realmente estava em jogo naquele golpe ali atrás deixando mais claro que interesses tem de um lado e de outro isso é um caminho para o PT se recuperar da extraordinária crise em que ele entrou é o melhor caminho como o povo é generoso com a gente meu Deus com a guna de erro que a gente fez ele não dá não obstante a possibilidade de renovar a relação eu acho estou convencido disso e termino então aqui tem oito chapas sete, oito chapas em Campinas eu não estou informado ouvi falar devem ter motivos para ter sete, oito chapas mas com muita franqueza me dirijo aos companheiros das oito chapas oito presidentes e sete chapas se eu não me engano desculpa sete presidentes e oito chapas uma hora eu aprendo e outra hora eu vou entender mas eu me dirijo aos companheiros dessas chapas pedindo que no plano das chapas para o delegado estadual eles votem pela unidade e pela recunção do PT por cinco pontos o primeiro é fora vocês tem aí na mão primeiro fora Temer nenhum direito a menos segundo chega de conciliação terceiro não participar de governo golpista quarto constituinte pelas reformas populares quinto e último fim do processo de eleições diretas pede com a volta aos encontros de base muito obrigado companheiros obrigada Socol então passar agora para o Zé Américo também para suas considerações finais obrigado todos queria saudar também os companheiros que ficaram até agora aqui né Socol bem lembrou isso gente bom eu acho que nós não temos nenhuma fórmula mágica para tirar o PT da situação que ele está a mim me parece no entanto se a gente dá uma olhada nas pesquisas de opinião que nós temos visto aí que o nosso campo recupera o nosso campo recupera o seu espaço político através da figura do presidente Lula a última pesquisa de opinião que nós tivemos que é da Associação Nacional dos Transportes que é uma entidade patronal foi o presidente Lula no segundo turno quando a gente escuta o segundo turno o grau de rejeição dele diminuiu muito ele passa dos 40% então num certo sentido digamos assim a gente começa a recuperar o nosso espaço político via a figura do presidente Lula no entanto no entanto eu não acredito que isso vai ser um processo automático acho que o PT vai ter que mudar para que ele possa aproveitar esse espaço político essa janela de oportunidades para usar um termo de publicidade de publicidade ele vai ter que mudar nesse sentido concordo plenamente com o que o o Paulo Teixeira fala de que é importante que o PT recupere a bandeira da ética a ética é nossa a bandeira da ética é do PT nós temos que recuperar e para isso vamos ter que fazer algumas mudanças inclusive da forma de funcionamento vamos ter que fazer autocrítica vamos ter que mexer em muitas coisas né agora quero dizer assim já que o debate aqui é o debate das experiências de governo do PT nós não podemos por outro lado ter medo de fazer a nossa autocrítica não precisamos fazer senão o povo não vai entender que a gente mudou o povo não vai entender que a gente mudou se a gente não fizer uma autocrítica e não dá também para comparar o governo do presidente Lula com o presidente Dilma não dá para comparar nem o governo da presidente Dilma com o primeiro governo dela não dá para comparar o presidente Lula o presidente Lula deixou de fazer algumas coisas importantes como a regulação dos meios de comunicação a reforma tributária e algumas outras coisas no entanto ele dialogou com os movimentos populares movimentos sociais ele realizou coisas fundamentais como por exemplo minha casa minha vida como transposição do São Francisco como Bolsa Família etc etc né a presidente Dilma no seu segundo governo em função do despreparo dela ela cedeu a pressão do capitalismo e fez aquele velho movimento da social democracia europeia que é o seguinte pressionado vem para cá né né isto mas foi muito diferente ela quebrou o Brasil você não pode negar isso ela quebrou o Brasil a presidente Dilma estou falando aqui a presidente Dilma quebrou o Brasil fez 115 bilhões de renúncia fiscal fazendo uma reforma tributária ao contrário né se vocês pegarem o Rolande na França se vocês pegarem o PSOE na Espanha fizeram isso pressionados pelo capitalismo recuaram 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 e foram aceitando as pressões que o capitalismo internacional fazia vocês se lembram do ajuste da Dilma nós inclusive no diretório nacional discutimos se ela está fazendo esse ajuste por que que ela não equilibra ela só está falando com o mercado por que que ela não propõe o fim do fator previdenciário por que que ela não encaminha para a Câmara Federal as 40 horas de trabalho nem encaminhar para a Câmara ela teve coragem certo era um momento tinha que fazer se ela queria fazer algum tipo de ajuste por que que ela não fez isso né eu acho que o Lula comandava o Meirelles e o Lula comandava a política econômica com todos os problemas que a política econômica teve concordo com o Paulo sobre a valorização do dólar concordo com o Paulo mas acho que não é o único problema a reforma tributária ao contrário que a Dilma fez ela pode ser medida ela pode ser medida em reais em reais o déficit público brasileiro hoje fiscal é 150 bi só em 2014 ela torrou 115 uma política errada que ela reconhece hoje ela evitou dialogar com o movimento social ela só dialogou no seu segundo governo com o mercado com o mercado de capitais evitou o diálogo com o movimento social evitou receber a CUT evitou receber o movimento sem terra tratou de forma preconceituosa a própria questão da reforma agrária e cometeu os vários erros nós temos que reconhecer isso porque senão nós não vamos poder conversar com o povo jogar a culpa no Temer como o Sokol disse é muito pouca coisa agora os nossos dois governos nossos dois governos Lula e Dilma sim cometeram erros o Lula perdeu a oportunidade de fazer a reforma tributária num momento importante quando a gente estava em vantagem também deixou de regular os meios de comunicação porque eu não vou dizer a Globo comandou inclusive através de um petista o Paulo Bernardo estou falando aqui o Paulo Bernardo se ele estiver me ouvindo pode debater comigo a gestão dele à frente do Ministério das Comunicações também foi pró-Globo também não avançou nada absolutamente nada como no governo do presidente Lula não se avançou em nada em matéria da regulação dos meios de comunicação e também não se avançou na reforma tributária etc etc então nossos governos deixaram de fazer muitas coisas acho que o presidente Lula tem condições de voltar a governar o Brasil e se voltar a governar o Brasil nós precisamos definir em primeiro lugar aquilo que ele vai executar independentemente de qualquer coisa se tiver que perder aliado porque nós vamos fazer a reforma tributária perde se a gente falar da regulação dos meios de comunicação e aparecer alguém dizendo olha não concordo nós não podemos abrir mão eu acho que isso é importante para que a gente construa um governo sólido e possa realizar as transformações que o Brasil precisa e por último gente é o seguinte sobre o PT eu não vou aprofundar mas eu acho que o PT precisa rever muita coisa inclusive concordo com o que o Paulo disse precisa rever inclusive a democracia interna precisa rever tudo o partido precisa olhar para suas vísceras precisa abrir a barriga e olhar para dentro e a partir daí se reconstruir refazer renovar que eu acho que o papel histórico do PT ainda é presente o Brasil um país tão rico e tão desigual nunca vai deixar de ter um espaço para um partido como o PT se o PT vier muito para o centro aí ele pode perder o seu sentido histórico por isso que eu acho que o PT tem que se reposicionar à esquerda nesse momento sendo consequente com aquilo que ele diz que a sua grande vocação é ser um partido que associa o institucional com as lutas sociais de maneira equilibrada o PT tem que tornar isso uma verdade se tornar isso uma verdade ele tem uma perspectiva de superar os seus problemas rapidamente inclusive minha boa noite para todos vocês muito obrigado na verdade só agradecer aos debatedores aos quatro debatedores agradecer a presença de todos vocês eu acho que a gente é mais um debate que a gente consegue concluir quer também fazer um convite para os vereadores para as cidades que estão aqui para levar para os vereadores no dia 17 de março na sexta-feira agora sexta-feira que vem nós estaremos realizando um encontro de vereadoras e vereadoras tequistas do estado de São Paulo será das nove às dezessete na Câmara Municipal de São Paulo então provavelmente nós teremos abertura com o presidente Lula estarão também presentes o presidente do PT o Emílio então provavelmente nós teremos abertura com o presidente Lula estarão também presentes o presidente do PT o Emílio deputados o nosso líder a nossa bancada de deputados e à tarde nós faremos a discussão da reforma da Previdência e da reforma trabalhista para poder subsidiar os nossos vereadores para que eles possam nas cidades nas tribunas através de moções requerimentos enfim fazer oposição então é fundamental esse debate para que a gente possa subsidiá-los então é isso queria agradecer a todos vocês e dizer que nós tivemos 4.200 visualizações que assistiram alguma parte do debate e mais de 100 companheiros que acompanharam o debate o tempo todo pela internet então é isso agradecer e mais uma etapa concluída obrigado a todos e boa noite obrigado obrigado Obrigada.